Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do FlaPlay. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Um detalhe interessante é que as equipes, geralmente, quando vão enfrentar equipes como o Flamengo, que gostam muito de jogar com a bola, de buscar a tabela, de buscar a penetração, geralmente tentam o quê? Se fecham atrás, da forma, vamos dizer assim, fazendo aquele ferrolho e tentam por voar o meio, pra tentar ganhar o meio e não deixar o outro time se envolver e jogar. E, realmente, isso pode ser uma válvula de escape. É aí que eu falo que, muitas vezes, o Flamengo utiliza o Bruno Henrique dessa forma, tá ruim, você dá nele, ele vai tentar uma jogada individual, vai tentar quebrar a linha da defesa adversária, vai também tentar uma jogada em velocidade. E aí, uma coisa que eu quero destacar, justamente falando dessa questão de velocidade, trazendo aqui uma fala do Michael, a gente agora vai analisar, a gente acabou deixando no intervalo também essa análise do Michael, que foi a grande atração de hoje, né? Todo mundo falando muito, pô, o Michael pediu pra continuar treinando, vai entrar hoje, vai se titular. E ele analisou a atuação dele da seguinte forma, né? Ele foi perguntado sobre o desempenho dele no pós-jogo, e ele disse o seguinte, acho que nota 7. Ele disse aqui, nota 7 vai lembrar, é uma nota acima da média, né? Tem escola que é 5, tem escolas que botam lá 6, mas a minha faculdade é 6, a média é 6. 7, você já tá acima da média. E aí, JP, como é que você avaliou essa atuação do Michael na vitória de 2 a 0 do Mengão? Olha, se fosse depender de média, eu acho que ele passaria na média 5. No 7, eu não sei, Túlio. Eu esperava muito mais dele, esperava um protagonismo, ele chamando a responsabilidade, e não foi aquilo que a gente viu, a gente acabou vendo o Michael que a gente já conhece, se atrapalhando com a bola, não teve nenhum chute de perigo, mas é aquilo, primeira partida também dele, ele vinha há muito tempo sem jogar, só que é aquilo, abriu o olho, ele pediu chance pra mostrar a oportunidade que ele pode ser, já passou um jogo e ele não conseguiu fazer muita coisa, aqui o Rafa também brincou durante a transmissão falando, pô, Michel, não é assim que a bola tava muito grande, tava muito redonda, que não sei o quê, mas é, é complicado, ele tinha uma oportunidade boa de mostrar, mas quem agarrou hoje foi o Rodrigo Muniz, de fato. É, a galera vai dando... Aqui, ó, porque assim, a galera também tá sendo um pouco exigente, JP, eu falei, a média da minha faculdade é 6, a do JP é 5, entendeu? Aí, Nazário, o cara nem exigente... JP fazia EAD, meu irmão, aí ele não ia na faculdade fazer aquela cola malandreada e tal, aí ele fica com essa marra toda, mas ele nem na faculdade, nem fazer prova ele fazia na faculdade. E aí, JP, que isso, JP? Cara, eu não vou nem responder o Nazário, que ele fez faculdade, o companheiro de classe dele era o Pedro Álvares Cabral, então nem tem resenha com cara desse. Não, e aqui, ó, a Rebeca Ferreira falou, 5, sendo muito legal. E aí eu quero ouvir do Nazário, assim, eu vou até dar uma opinadinha antes, ou do Michel, cara, assim, eu não sei, eu até dei uma cornetada no PP, que assim, a galera também é muito 880, aquilo que eu até trouxe, a forma como eu trouxe até o debate pra gente fazer do PP, falar assim, pô, o fato dele ter perdido o pênalti apaga a boa atuação dele na partida, isso não quer dizer que, ah, o cara foi mal porque perdeu o pênalti, não, você tem toda uma outra situação. Agora, se o Flamengo não faz 2x0, se tivesse só o pênalti como chance clara, como que você analisa isso depois mesmo de cabeça fria? E o Michel, agora voltando pro Michel, assim, é complicado, ele em nenhum momento, e aí eu não tô nem colocando de, ah, o cara varia, tem que finalizar, tem que fazer gol, mas assim, o cara não conseguiu protagonizar uma jogada, não conseguiu, vamos dizer assim, ser o cara que vai ser, pô, eu vou puxar essa molecada comigo, ó, joga comigo. E hoje também era um jogo, ele já por ser profissional, de até chegar pra garotada e falar, olha, é tudo inimigo, joga em cima que eu vou, eu vou pra dentro, vou buscar a jogada em velocidade, vou pro mano a mano, e a gente não viu. E nas vezes em que ele tentou algo dessa forma, cara, assim, é horrível, né? E aí eu também subscrevo o que o Rafa fala, né? A bola tá grande, o problema é a bola, né? O Rafa fala isso muitas vezes. O que que acontece com o Michel? E até trazendo o dado que o Nazário falou, né? Pô, o time, chegando, contando com seus laterais, o Michel é um ponteiro, como se dizia na antiga, né? É um ponteiro, o cara que joga na ponta, e mesmo assim, o Flamengo usando as laterais como um ponto de desafogo, você não tem o Michel como crítica. Podemos considerar de que foi uma partida, é a primeira partida dele depois de um longo tempo, tá jogando com novos companheiros, não tem entrosamento e tal, mas mesmo assim, mesmo assim, é uma atuação que deixa muito a desejar, e já finalizando até sobre o Michel, eu espero que ele seja melhor quanto o Faflu, não acredito que a disposição ao Mauricinho o deixe de fora, mas assim, é complicado defender o Michel em qualquer sentido, e eu se eu fosse dar uma nota hoje pra ele, daria até 4,5 pelo esforço, né? Porque ele ainda tentou, mas assim, né? E em nenhum momento mostrou pra garotada, e falou assim, ó, eu posso ser o protagonista, joga em mim, que eu vou tentar, eu vou partir pra dentro, eu vou ser o cara que vou puxar, e não foi. Nazário, como que você viu essa atuação do Michel, que num primeiro tempo super tímido, e num segundo tempo, na minha opinião, pra esquecer completamente? É, você falou tudo, né? Ele jogou abaixo da expectativa que a gente criou, né? A gente pensou que, de repente, ele hoje jogaria bem melhor, em função de estar com a molecada, treinou essa semana, de repente até falta um pouco mais de entrosamento, não sei qual é a dele, mas o fato é que o Michel foi o Michel, né? Meio atabalhoado, se enrolando um pouco, às vezes ele dá uma velocidade excessiva ao lance, acaba se atrapalhando, e ele hoje deveria ter aproveitado, mas o jogo não se desenhou nessa parte, mas, por exemplo, como a gente viu que por dentro, a coisa ali no meio estava muito povoada, a solução era jogar pelas pontas, tanto é que os dois cruzamentos que originaram em dois gols do Flamengo foram exatamente pelas laterais do campo, né? E ele não conseguiu, ele não conseguiu conectar, só com exceção a uma jogada que ele fez uma trama ali com o Muniz, aí ele foi ao fundo, o Muniz desistiu, ficou no meio do caminho, ele chegou no fundo, cruzou pra dentro da pequena área, se o Muniz tivesse acompanhado, certamente ele ia escorar pra dentro do gol, mas não aconteceu. Foi a única jogada que ele fez que surtiu um efeito positivo. No mais, o Michael foi burocrático, ele deu nove pro grupo e sete pra ele. Sete pra ele, né, assim, tá um pouco acima do que ele apresentou, eu ia dar pra ele quatro e meio, quatro e meio, porque foi voluntarioso, correio, coisa e tal, mas o futebol a gente sabe que não vive disso, não é o cara que é voluntarioso, não é o cara que tem vontade, é o cara que tá melhor preparado, é o cara que conecta a jogada com mais sobriedade, que acha o espaço. A gente, por exemplo, viu o Flamengo conectar algumas jogadas em que estavam vendo ali o espaço, Pepe abrindo bola pra esquerda, Mateuzinho chegando na direita, então, isso foram jogadas que a gente tava vendo o Flamengo tocar e tocando com consciência. e aí as jogadas foram aparecendo, o volume do jogo do Flamengo foi surgindo dentro da partida e o Flamengo literalmente tomou conta. O Michael, tomara que contra o Fluminense ele possa aparecer no jogo, decidir, meter gol, a gente torce muito pra isso, mas hoje ele foi abaixo daquilo que a gente tava esperando. É, e eu vou fazer uma pergunta seca, como é que é o JP que o... Só porrada seca. Só porrada seca. O Michael hoje entrou contra o Sub-20, com o Sub-20, jogando contra a equipe profissional do Macaé. Já foi sondado por algumas outras equipes aí no decorrer de 2020, início de 2021. Olhando hoje essa atuação dele, sem prever futuro nem nada, negociaria o Michael na hora, JP? Depende. Se fosse aquela proposta do Alain de um empréstimo por oito milhões, eu emprestaria. O Flamengo ia ter o jogador ainda, se ele fosse bem no futebol dos Emirados Árabes e a venda ia ser pro Flamengo, então, é aquilo. No Flamengo, hoje, eu acho que não vai ter tanta chance de mostrar. A chance que tá tendo é no Campeonato Carioca, porque quando voltar, Túlio, a gente sabe que o Bruno Henrique é o titular, e o Bruno Henrique não dá espaço pra ter a sombra, né? Então, não tem como. Eu acho que o Flamengo vai tentar ver se o Michel faz alguma coisa aqui pra negociar. O São Paulo chegou a estar interessado no Michel quando perguntou se assustou, ou seja, o Flamengo fez um investimento caro, não vai querer vender barato. Mesmo que você comprar um apartamento por um milhão, você não vai querer vender ele por cem mil pra qualquer pessoa, então é complicado. E aí, Nazário? Oito milhões, empréstimo do Michel, pá, na tua mão, Nazário, você que é o cara que vai assinar o documento pra liberar ou não o Michel, o que você faria? É, eu assino embaixo daquilo que o João falou. É exatamente isso, né? Fez um investimento que não foi barato em cima dele, não pode queimar o cara. Eu acho que a oportunidade agora no Campeonato Carioca pra ele poder alavancar a visibilidade dele, até porque, claro, tem o Bruno Henrique que não dá chance pra ninguém, mas a gente sabe que são muitas competições que a gente vai disputar, né? Então, a gente vai precisar eventualmente dar um descanso pro Bruno Henrique, de repente ele toma um terceiro amarelo, uma contusão tomada que não aconteça, mas tudo pode acontecer. O futebol é um jogo de contato, é imprevisível, uma torção, uma pancada, um terceiro amarelo, uma indisposição, e a gente não pode ficar dependente apenas do time titular, a gente tem que ter um plantel. Ah, você tem um cara muito bom ali pela esquerda, beleza, e se ele sair, por que eu posso contar? Qual é o meu plano B? Ah, você tem dois meias maravilhosos, show, e se os dois saírem, como já aconteceu, um foi pra seleção, um se machucou, a gente vai ficar sem as pernas? Ah, não, pô, e minha volância? Eu tenho duas peças excelentes, mas eu tenho um terceiro e um quarto pra recompor? Ah, tenho, beleza, então, a gente tem que pensar macro, a gente tem que pensar que o elenco tem que estar afinado pra quando uma peça porventura sair por seleção, contusão, amarelo, expulsão, indisposição, etc, 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 você tem que ter alguém pra recompor. Então, em função disso, o Flamengo também que investiu, o jogador é o investimento, você compra por X e tem a possibilidade de emprestar e de repente vender por um X e meio ou dois X, três, sei lá, não pode é comprar o cara por um e vender por meio porque não está dando certo, porque a torcida não gosta, não, até porque ali, tudo que está ali é business, né? Então, tem que ter muita paciência, muita sabedoria pra poder mexer com isso, mas eu corroboro aí o que o nosso querido JP, o nosso morcego devorador de sardinha acabou de falar. É, e ó, o Vidalida aqui no pessoal, aqui no chat, aqui a nossa galera, o Claudenu Ribeiro Soares falou que o Flamengo tem que parar de comprar essas revelações do Goiás até hoje só foi bola fora. É, tem um monte. Tem o Bruno Henrique também, né? É, mas o Bruno Henrique a gente não comprou direto o Goiás, né? É, mas foi, destacou lá, né? O Flamengo já trouxe o Souza, mas o Souza de certa forma deu certo, deu o Carioca que criou um chururu. Então, o Souza... Vamos combinar, vamos combinar o seguinte, de todas as contratações que o Flamengo fez de 18 para cá, a gente não deu certo, por enquanto, com o Léo Pereira, com o Michael, com o Vitinho, o Gustavo Henrique a gente está vendo até uma ascensão, mas de tudo que aconteceu, três foram bola na trave, né? Isso aí, se você parar para olhar, pô, é um percentual fantástico, né? Sim, sim. Não, e sem contar que em 2019, pô, praticamente todas as contratações, praticamente todas não, acho que todas as contratações deram certo, tanto que foi a espinha dorsal da equipe campeã brasileira e da Libertadores, né? Oito contratações, o Marcos Braz ali, junto com toda a equipe, a direção, lógico, todo mundo levando louro, mandou bem demais. Tinha o Matheus Coelho falando que o PP é no máximo mediano. Eu não, assim, eu acho que é isso, o CCCC falando que o Michel não tem jeito, mas sobre o PP, eu acho que é isso, o PP é um jogador super esforçado, né? Ele conseguiu ajudar no Exxon, não vamos ser injustos, injustos, né? Ajudou, desculpa, no Exxon, no Octa, fez gol contra o Palmeiras no momento decisivo, jogou bem hoje na minha avaliação, mas não é um jogador que a gente conseguiu. Ele estava para sair, gente. O PP estava com uma proposta do Botafogo, o Sene falou, não sei se o Sene viu alguma coisa no treino, falou, fica, PP. Então, assim, mas a gente vai reconhecer aqui a boa atuação dele hoje, que ele ajudou na campanha do Octa também, mas nada além disso, né, OJP? Como é que você viu aí do Maraca a atuação do PP hoje, que acabou sendo infeliz na cobrança da penalidade? Não vi uma atuação ruim, não, Túlio, assim, não foi aquele destaque. Foi uma partida razoável, fez o que se esperava dele, teve a infelicidade do pênalti, obviamente, mas não dá para apagar também que ele fez uma... Ah, foi ruim. Não, não vi ninguém que tenha ido mal, de fato, na partida de hoje. Tudo bem, a gente tem alguns jogadores com mais destaques, por exemplo, Rodrigo Muniz, o Natan, que como o Nazário destacou também, é um absurdo, teve uma bola que ele vai e tira de letra ali, que tranquilidade, parecia que estava brincando no churrasco na casa dele. Então, mas o PP é aquilo, eu acho que de todos o pior foi o Michael, porque a gente esperava ver bastante coisa e de fato não entregou nada. tchau. Tchau. Tchau.